...técnicas de preços referentes ao processo de citatório nº 1009-2017, modalidade de tomada de preços nº 1002-2017, tipo técnico de preços, que tem por objeto a contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de publicidade para a Câmara Municipal de Triciúma. Empresas participantes, Oitiental Organização Publicitária Limitada, Aril Palma do Colangue, DMPA Publicações Limitadas, FMD Publicidade e Propaganda Limitada e Costa Propaganda e Publicidade Limitada. Inicialmente, realizaremos o prevenciamento dos representantes e das licitantes. Eu solicito que, individualmente, cada uma das licitantes apresente o seu prevenciamento, por favor. Obrigado. Obrigado. O representante da Costa Propaganda... O senhor é o seu nome, escuta? Alexandre Conce de Sousa. O senhor apresentou aqui o cópia do documento de identidade... Não, eu estou pegando ali já, estou trazendo aqui. Obrigado. O senhor é o seu nome, escuta o 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 nome Faltou também a cópia do contrato social da empresa O contrato social só quando é o próprio representante da empresa Quando é um credenciado não precisa do contrato social Caso o presidenciamento seja preposto à empresa Deverá apresentar a carta de presidenciamento Cópia do contrato social ou documento equivalente Cópia do documento de identidade ou equivalente Conforme a edital Ok Ok Então tem empresa ali, o donador de mim não está legalmente apresentando a nossa edição Tem que eu apresentar o documento conforme a edital Ok A outra empresa por favor A outra empresa por favor Obrigado. 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 Não, esse fica, esse fica juntado ao processo. Ok? Uma cópia, né? Ele deveria ter apresentado, apresentou o original. Não, original. Não. Sabe onde ela? Quem sabe lá? Por favor. Não, ele apresenta, ele apresenta o original. Junto com a cópia. Não, Antônio. Não, atenção. Novamente. Vê onde? Um apartamento. Vê o cabelo. Vai cair lá. Obrigado. 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 Eu só queria deixar registrado, então, que só a empresaria e o tomador ME não apresentou o credenciamento conforme o edital. Não está representada para essa sessão. Para as demais sessões, ele pode apresentar o credenciamento, ok? Terminal do credenciamento, passamos à abertura dos envelopes número 1 e 3 das propostas técnicas. Antes da abertura, eu gostaria de convidar os representantes legais para que viessem até a mesa e analisassem os envelopes número 1, que é a via não identificada, tá? De vontade. Obrigado. 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 Passamos, então, à abertura dos envelopes número 1, que é o plano de comunicação publicitária via não identificada. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?